A consolidação do texto e as adequações de técnica legislativa serão apostas aos autógrafos da matéria, dispensada a redação final. A matéria vai à Câmara dos Deputados. Cumprimento a senadora Zenaide Maia pela autoria do projeto e a senadora Simone Tebbit pelo bem fundamentado parecer aprovado. Próximo orador inscrito, senadora Zia Martins. Senador Lazer. Senador Jorge Cajuru, próximo inscrito. Presidente Rodrigo Pacheco, 31 de março. Há 57 anos, pátria amada, os militares assumiram o poder no Brasil com apoio de parte da população a pretexto de preservar a democracia. Instalou-se um regime ditatorial que durou 21 anos. Os chamados anos de chumbo ficaram para trás com a redemocratização, primeiro com a vitória de um presidente civil no colégio eleitoral em 1985 e depois com a Constituição aprovada em 1988. O Brasil passou a viver aquele que era e é o maior período democrático de sua história, com as forças armadas cumprindo seu papel como instituições de Estado. Chegamos a 2021 e os brasileiros, em número cada vez maior, vivem uma indagação cotidiana. E eu coloco o ponto de interrogação. Vamos seguir vivendo em democracia? Essa dúvida foi alimentada na véspera do 31 de março, com a saída do ministro da Defesa e a troca de três comandantes das Forças Armadas, sem uma informação oficial do Executivo, que tem no comando um ex-capitão do Exército, eleito pelo voto direto, o que não era permitido no regime militar. Na nota que comunicou sua saída, o ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, dizem que em dois anos no governo Bolsonaro, preservou as Forças Armadas como instituições de Estado. A pergunta óbvia é, assim continuará sendo? Há ainda outra questão, para mim obrigatória. O que nós, do Parlamento, vamos fazer para que o país siga em normalidade institucional? Para mim, que vivi parte da vida na ditadura e parte na democracia, não tenho dúvidas sobre o que é melhor. Por isso, referendo, frase postada hoje pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Apesar da crise dos últimos anos, o período democrático 15 segundos trouxe muito mais progresso social que a ditadura, com o maior aumento de IDH, índice de desenvolvimento humano, da América Latina. Arrombos autoritários fazem parte da história do Brasil. E fecho, lembrando o Winston Churchill. A democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor do que ela. Obrigado, presidente. Agradeço a vossa excelência. Passo a palavra pela ordem ao senador Vanderlan Cardoso. Presidente, é sobre o assunto ainda do projeto 1033, eu gostaria aqui de... Senador Vanderlan, apenas me permita, vossa excelência está sem a imagem, é a opção de vossa excelência? Não, é... Ficou, fechou. Está fechado aqui. Perfeito. Podemos aguardar, vossa excelência. Já. Ok. Agora abriu, né, senhor? Abriu, perfeitamente. É só para esclarecer, senhor presidente, com relação à questão das vacinas, e respondendo à senadora Cátia Abreu, que de uma forma muito elegante e carinhosa dirigiu a mim sobre a questão das vacinas. Eu acho que está havendo aí um equívoco. A senadora, ela dirigiu a mim e o senador Alessandro, ele não dirigiu a mim, mas falou sobre o projeto. Eu acho que está havendo uma inversão aí com relação à interpretação do projeto. Eu acredito até que a senadora, por ser uma senadora combativa, uma senadora atuante, tanto é que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, não deve ter lido o projeto. Pelo contrário, esse projeto não é para rico comprar vacina. Não é para rico. Tanto é que 50% das vacinas, as empresas vão vacinar os seus funcionários, os planos de saúde, os seus associados, os sindicatos, os seus associados. E 50% vai para o SUS, onde é que tem milionários ou ricos nessa história. O que aconteceu em Minas Gerais é completamente à parte. Agora, nós não podemos, em potes alguma, fechar os nossos olhos para o que está acontecendo. O turismo da vacina, Dubai, os países, inclusive está na revista Época, hoje uma matéria sobre isso, o site da revista Época. Os milionários, esses sim, estão saindo do Brasil com suas famílias, indo para Dubai, para a Rússia, comprar vacina e se vacinar. Então, era só essa a explicação que eu queria dar e pedir. Tanto a senadora Cátia, aqueles que realmente não entenderam o projeto, que leiam o projeto. É um projeto muito simples. E eu entendo que teve um projeto discutido esses dias, como teve outros projetos, senador Exalci, que foi discutido, como a V. Exª também apresentou, o Nelsinho Tradi apresentou. Se não for o meu, que seja escolhido os projetos nesse sentido, para que a gente consiga aprovar alguma coisa aí que vai de sentido ao que a iniciativa privada, as associações, os sindicatos, os planos de saúde, eles estão querendo. Essa é só para fazer essa correção aí, que eu acho que eu fui muito mal interpretado no meu projeto. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Vanderlan. Volto a palavra ao nobre senador Lazia Martins. Não estamos ouvindo, V. Exª, senador Lazia. Agora sim. Agora não. Muito bem, meu apresado presidente. Apresado presidente, uma hora que tiver tempo, eu quero conversar com V. Exª sobre as hipóteses para pedir pela ordem. O artigo 14, inciso 10, a linha A. Eu estou há uma hora e meia esperando, pela minha vez, como orador inscrito, mas V. Exª está sobrecarregado de pedidos pela ordem, que não tem nada a ver com o que diz o artigo 14, inciso 10. Mas, lhe repito, quero uma hora conversar com V. Exª, que é um grande disciplinado, cumpridor de regimentos e de leis. Mas a minha palavra nesse momento, presidente, é de que nós, a cada fim de tarde, somos aturdidos pelas informações sobre os óbitos que ocorrem a cada dia e com recordes que vêm se sucedendo há vários dias. De uma maneira muito predominante no Brasil, que é o país que mais vem registrando óbitos no mundo, presentemente. Eu entendo, Sr. Presidente Rodrigo, que este sofrimento dos brasileiros não deve ser sobrecarregado pelo reajuste dos remédios. Estou lhe falando isso porque, no ano passado, houve uma medida provisória que estabeleceu que, por 60 dias, não haveria aumento dos medicamentos no Brasil, com participação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o SMED, no âmbito do Poder Executivo. Entretanto, passou o tempo e agora, no dia 12 desse mês de março, que termina hoje, houve novamente o reajuste dos remédios no Brasil em 4,88%, praticamente 5%. Ora, Presidente Rodrigo, Vossa Excelência, que vem tendo uma atuação de liderança saudável, inclusive por ser o autor da criação do convênio, do consórcio dos poderes, e tem se preocupado tanto com a encomenda das vacinas, poderia, e é o pedido que eu quero lhe fazer, para, na reunião dos líderes da próxima segunda-feira, cogite da possibilidade da colocação em pauta para a semana que vem, o PL 939-21. É uma proposta para que não ocorra este reajuste dos remédios. São milhares de famílias no Brasil com enfermos dentro de casa, não só com a pandemia, outras doenças. Por outro lado, nós estamos acompanhando um rendimento notório da indústria e do comércio de medicamentos. Portanto, são organizações que podem muito bem abrir mão dessas rendas extraordinárias que vêm tendo em favor da solidariedade, do humanitarismo dos brasileiros que estão sofrendo tantas doenças. Então, eu quero lhe pedir formalmente, presidente Rodrigo, cogitar, na próxima sessão dos líderes, na próxima segunda-feira, o PL 939, para que possamos discutir a suspensão deste novo reajuste de medicamentos no Brasil, porque isso se constitui num massacre a mais a este Brasil tão sofrido e de tantas doenças presentemente. Obrigado, presidente. Agradeço, senador Lazia Martins. Fica registrado o pedido de V. Exª. Anuncio o item 7 da pauta, o projeto de lei nº 488, de 2021, do senador Fabiano Contarato, que altera o Estatuto da Cidade para vedar o emprego de técnicas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público. Perante a mesa foram apresentadas as emendas nº 1 a 7, já disponibilizadas na tramitação da matéria, e que serão encaminhadas à publicação. As emendas nº 1 e 4 foram retiradas pelos autores. A matéria depende de parecer. Faço a designação do nobre senador Paulo Paim para proferir parecer de plenário. Com a palavra, senador Paulo Paim. Sr. Presidente Rodrigo Pacheco, me permita só em um minuto cumprimentar a senadora Zenaide Maia pelo brilhante projeto apresentado que aperfeiçoa, melhora a lei Maria da Penha, que eu, como já estou mais de 35 anos no Parlamento, ajudei na construção e percebi agora que, de fato, há uma grande melhora. Parabéns, senadora Zenaide Maia, parabéns, Simone Tebbit, que deu uma bela explicação, deixou muito claro que até a minha emenda já existe no passado, que nós trabalhamos juntos, já existe algo semelhante e que há um recurso para a justiça. Então, parabéns, senadora Zenaide Maia, parabéns, Simone Tebbit, parabéns, essa bancada de mulheres. Ao lado de vocês, eu estaguei sempre, eu não tenho nenhuma dúvida. O Contagato que entrou muito bem e queria, Sr. Presidente, ainda cumprimentar a nossa comissão da Covid-19. E cumprimento aqui o senador Otto Alencar pela iniciativa desse antiviral de quebrar patente. Acho que foi corretíssimo. Ora, se mais de 127 países no mundo foram contemplados, o Brasil, que é o país que mais morre gente, por que não ser contemplado? Que é o país que mais morre gente no mundo. Por isso, meus cumprimentos. E vamos em frente agora, claro, nessa peleia. Querida Simone, sabe com alguém que eu tenho? Eu sei que precisamos de vacina para ontem e não para hoje. Mas como nós sabemos e você colocou muito bem, tudo bem, podemos entrar num outro debate. Só que vai demorar. Essa posição que você colocou, você está coberta de razão. Eu estou preocupado como militante, como dou minha vida pelos direitos humanos, pago pelo Brasil e pelo mundo. O mundo vai ter que enfrentar isso para assegurar que a vacina seja, de fato, paga a todos. E não que fique à mercê somente dos países ricos, que faça uma verdadeira chantagem para os países em desenvolvimento, que é o caso do nosso. É essa a preocupação. E você levantou muito bem. Não é esse encontro a favor. É que nós estamos correndo quanto tempo, querida Simone. Fica aqui meus cumprimentos pela forma como tu viu a questão. Mas vamos ao relatório, presidente. Chega ao plenário o projeto de lei 488 de 2021, de autoria do nosso querido senador sensível, e poderia ter que vir de você mesmo esse projeto, o nosso querido senador Fabiano Contagato, que altera o Estatuto da Cidade para vedar o emprego de técnicas de arquitetura, entre aspas, hostil em espaços livres de uso público. A proposição me introduz no Estatuto da Cidade, diretriz geral de política urbana voltada para a promoção do conforto, do abrigo, do descanso, do bem-estar e a sensibilidade na fluição dos espaços livres de uso público, de seu imobiliário e de suas interfaces com espaços de uso privado. Veda ainda o emprego de técnicas de arquitetura hostil, destinada a afastar pessoas em situação de rua e outros segmentos da população. O autor do projeto, senador Fabiano Contagato, considera simplista e cluéis as técnicas de arquitetura hostil, entre aspas. Também denominada arquitetura defensiva, ou, entre aspas de novo, desenho desconfortável, caracterizadas pela instalação de equipamentos ou objetivos de afastar do espaço público pessoas indesejadas. Coloca ele, entre aspas, corretamente, como aquelas em situação de rua. Entre outros exemplos dessas técnicas, cita espetos pontiagudos, espetos pontiagudos, pavimentações irregulares, pedras ásperas, bancos sem encosto, jato de água, cerca eletrificada, onde agame farpado e muros com cacos de vidro para que aqueles vulneráveis que estão na rua não possam ali se abrigar de uma chuva, de um frio como o meu sul, que até nevar, neva, né? Na sua visão correta, repito de novo, a raiz do problema está na pobreza, na marginalização e na falta de moradia digna. E retirar as pessoas vulneráveis do alcance da vista aprofunda ainda mais a desigualdade urbana. Tudo isso, argumentos que ele usou e eu tinha que repetir. Ainda na visão do autor do projeto, muitas cidades incentivam a chamada arquitetura defensiva para valorizar determinadas áreas e gerar lucro para os investidores. ficando, então, isso aí mais uma demonstração que, em primeiro lugar, não está o cidadão, mas sim a especulação imobiliária. Por fim, isso parece que o projeto não tem por objetivo fixar a população de rua nesses espaços. Espaços públicos que devem ser considerados uma situação transitória, posto que a solução estaria na política habitacional sobre responsabilidade de todos os entes da federação. A matéria foi distribuída diretamente ao plenário do Senado Federal. Foram apresentadas as emendas nº 1, nº 6 de plenário da senadora Rose de Freitas e as emendas 2, 3, 4 e 7 de plenário do senador Raul Vago Dias e a emenda 5 do senador Jean Paul e as emendas nº 1 e 4 foram retiradas pelos autores. Análise. A matéria diz respeito à competência constitucional da União para legislar sobre normas gerais do direito urbanístico para instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, não havendo reserva de iniciativa em favor de outro poder. Além disso, retira sua fundamentação constitucional do disposto no artigo 23 que prevê como competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, setores mais vulneráveis. O texto do projeto inova a ordem jurídica e observa o disposto da Lei Complementar 95 de 98 e dispõe sobre a elaboração, redação e alteração e a consolidação das leis. A iniciativa foi motivada por um episódio ocorrido em fevereiro de 2021, consistente na instalação de palagarepípedos sobre um viaduto na cidade de São Paulo. Desculpe uma parte, mas um professor na sala de aula um dia disse pai negro nunca sairá de um arrumador de palagarepípedos. Eu já era presidente do Grêmio, claro que eu discuti com ele, não vou dizer o nome, já faleceu, mas é isso mesmo. Eles olham o palagarepípedos como instrumento do negro na produção e também com obstáculo para que os mesmos não possam ter acesso, como você colocou aqui muito bem, nem sequer debaixo do viaduto. Com o objetivo de impedir a concentração de pessoas em situação de rua no local. Essa ação chegou ao conhecimento público graças a uma denúncia do religioso padre Júlio Lacerotti, que tem dedicado sua vida ao acolhimento dessa população e teve ampla repercussão junto à mídia nacional e internacional. A realidade, no entanto, é ainda mais grave, pois não se trata de um fato isolado, como bem aponta a justificação do projeto. Refiro de novo, senador Contagato, ao verdadeiro arsenal de técnicas arquitetônicas, pajazísticas e de designer voltado direta e explicitamente para o afastamento de segmentos da população ditos como indesejados, entre os quais se destaca, claro, a população em situação de rua. O objetivo básico desses expedientes é impedir que as pessoas se fixem em determinados pontos do espaço público como instrumento de controle social. Assim, por exemplo, em lugar de se instalarem bancos confortáveis nas praças nos quais se possa repousar até e apreciar a paisagem com prazer e tranquilidade, retira-se qualquer forma de assento ou se adotam bancos desconfortáveis sem encosto ou mandulados de modo a constranger os usuários a permanecer apenas ali por curtos períodos de tempo. No mesmo sentido, instalam-se sobre qualquer superfície que possa servir para o descanso, acabamento ásperos, pinos metálicos ou pedras a fim de evitar que sejam usadas como assento permanente ou transitório, mas num tempo além do previsto por eles para os pedestres. Para evitar que pessoas em situação de rua durmam sob marquise de prédios, instalam-se um dispositivo de dispensão de água que não regam nenhuma planta, mas servem exclusivamente para constranger e agredir essa população tão sofrida. Embora dirigidas pessoas em situação de rua que não tendo outra alternativa recorrem a espaços públicos, seja ele de propriedade pública ou mesmo privada, em busca de um abrigo ou repouso, essas técnicas acabam por tornar o espaço público hostil e desconfortável para todos os habitantes da sociedade. Em lugar de propiciarem fluição da paisagem, encontro, lazer, descanso, as praças, calçadas e parques tornam-se locais de passagem em um percurso entre espaços privados. A desagradável experiência propiciada ao PDS contribui ainda para outros problemas urbanos, pois induz as pessoas ao uso do automóvel, gerando cada vez mais poluição, congestionamento de trânsito e espraiamento urbano. E se converte em manifestações claras de hostilidade e fator de marginalização dos que não têm acesso à habitação regular ou que momentaneamente necessitam de acesso a um espaço para repouso. Todos nós sabemos que a pandemia aumentou em muito o número de pessoas como moradores de rua, não só no meu estado, creio eu que em todos os estados. Como aponta a arquiteta Débora Raquel Faria em dissertação de mestrado apresentada perante a Universidade Federal do Paraná em 2020. Diz ela, abro aspas, a arquitetura hostil opera de forma a diminuir o espaço público, material e imaterial, permitindo que estruturas privadas avancem sobre o espaço de uso e da propriedade pública. Aí diz ela, conclui-se ainda que as limitações impostas pela arquitetura hostil impulsionam a transferência de funções tradicionalmente pública para a esfera privada. Com isso, atividade de lazer e sociabilidade são retiradas do espaço público, convertendo-o em espaços com função principal de circulação. Sem descanso, arquitetura hostil e controle de espaço público no centro de Curitiba, ela destaca. Esse quadro, infelizmente, é agravado ainda pela pandemia da Covid-19 que todos nós estamos centrados na discussão, que atinge mais fortemente a população em situação de rua que não dispõe de abrigo, não dispõe de água, muito menos gel para se proteger desse vírus altamente infeccioso e precisa ser acolhida em lugar de ser expulsa. É nítido, assim, que não se trata de norma que venha a se submeter ao princípio da autonomia municipal para dispor sobre assuntos de interesse local, pois se trata de valorizar o princípio da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República no termo do artigo primeiro e terceiro, ao qual se submetem todos os entes federativos e pessoas físicas e jurídicas. Políticas humanitárias, eu diria, têm que estar sempre em primeiro lugar. E ao legislador sobre o tema a lei federal será a ficção do norma geral, no termo do artigo 24 da Constituição, e ainda uma diretriz de política de desenvolvimento urbano a ser uniformemente aplicada em todo o território nacional em favor da função social da cidade nos termos do artigo 182 e do artigo 21 da Constituição Federal. É importante destacar que a lei de 10.098 de dezembro de 2000, a lei da sensibilidade atualizada pela lei 3.146 de 2015, lei brasileira de inclusão, eu tive a alegria de ser o autor do projeto original, ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que a grande relatora, destaco aqui, foi a senadora Mara Gabrilli, a última versão. Número 13.443 de 2017 e 13.825 de 2019 com preocupação similar, fixam regras objetivas a serem observadas em todos os níveis da federação para assegurar promoção da sensibilidade das pessoas contadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, inclusive restringindo o uso de barreiras urbanísticas e arquitetônicas assim consideradas. Qualquer entrave, entre aspas, qualquer entrave obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, que no caso, claro, são as pessoas com deficiência. Vamos em frente. A emenda número 2 do senador Ráldo Dias propõe que a lei entre em vigor em 180 dias após a data de sua publicação para as construções já existentes e que infrijam a nova regra. Contudo, por se tratar de matéria que dependerá da regulamentação pelo poder público municipal, entendemos que essa questão deva ser o objetivo dos entes que serão responsáveis diretamente pela aplicação da diretriz estabelecida pelo projeto. A emenda número 3 propõe incluir nova alteração do inciso 4 do artigo 3º do Estatuto das Cidades para prever que a União deverá, entre outras atribuições de interesse da política urbana, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico, transporte, mobilidade urbana, que incluam regra de acessibilidade e de solidária receptividade aos locais de uso público. O autor da emenda argumenta que até que se resolva o problema das pessoas que vivem em condições de rua, devem ser inserido do Estatuto da Cidade os aspectos de receptividade e solidariedade que devem existir nos espaços públicos, incorporando termos que estimulem o espírito de acolhimento humanitário desses lobradores públicos e sociais. Vamos em frente. Entendemos que o tema proposto demanda debate, claro, cada vez mais aprofundado, em proposição que pode avançar ainda mais, posto que amplia o teor das diretrizes a serem instituídas pela União em relação ao desenvolvimento urbano, mas emprega termos indetenidos que não poderiam no seu primeiro momento ser colocados sem um aprofundamento do debate. Nesse sentido, a Lei Complementar 95 de 1999 requer as leis sejam redigidas com clareza, precisão e ordem lógica para observação da clareza. Devem usar as palavras das expressões e seu sentido comum, salvo quando a norma avançar sobre assunto técnico hipótese em que se empregará a nomenclatura própria da área em que se esteja legislando. E, para assegurar a sua precisão articular, a linguagem técnica ou comum demoram a ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e permitir que seu texto evidencie a clareza, o conteúdo e o alcance que o legislador pretende dar à norma. Assim, seria a priori necessário definir o alcance da expressão solidária receptividade, para que se possa adequadamente aferir a sua aplicação com diretrizes de desenvolvimento urbano. Por essa razão, opinamos que essa emenda seja, mais na frente ou profundo, seja acatada parcialmente. A emenda nº 5, senador Jean Paul, propõe nova redação do inciso 20, a inclusão do novo inciso 21 do artigo 22 do Estatuto das Cidades. O inciso 20 passaria a prever como diretriz geral da política urbana a promoção do conforto, abrigo, descanso, bem-estar, a sensibilidade da função de espaços livres no uso público de seu imobiliário e de suas interfaces como os espaços de uso privado, garantindo assim o pleno acolhimento para a idosa juventude de população em situação de rua e outro segmento da sociedade e o novo inciso 21 passaria a prever então a vedação de práticas urbanísticas de arquitetura hostil voltada para a segregação ou exclusão do uso fruto do espaço para os segmentos da sociedade gerando desconforto físico proposital. Entendemos que a segregação em dois incisos poderia prejudicar os objetivos pretendidos pelo projeto, diferenciando medidas que visem a garantia do conforto, abrigo, descanso, bem-seguem a sensibilidade na função de espaços livres, de uso público, medação da exclusão por meio da arquitetura hostil, a garantia da dignidade. também essa proposta acataremos mais na frente parcialmente e por isso eu explico por que não foi integralmente. A preocupação com a explicitação do direito do idoso, juventude, população em situação de ruim ao segmento da sociedade ao uso do espaço público no entanto merece ser acatada com muito carinho. Assim, repito, acatamos também parcialmente a redação na forma da subemenda no milho 9 de plenário do relator que apresentamos nesse parecer. A emenda 6 e 7 altera o inciso 20 do artigo 20 do artigo 22 do estatuto para afastar a expressão arquitetura hostil. A emenda nº 6 apenas sugere a substituição da expressão arquitetura hostil pela expressão técnica hostis de arquitetura. A emenda nº 7 de plenário propõe da nova redação o inciso 20 do artigo 2 do estatuto das cidades de forma a inserir na redação ao emprego da arquitetura o emprego de materiais e estruturas e equipamentos e técnica hostis em arquitetura cujos empregos objetivam ou resultem no afastamento de pessoas em situação de rua e outros segmentos da população. Compreendemos as reações do autor no sentido que se amplie o escopo da norma para além da intencionalidade posto que o projeto de lei se refere ao emprego de técnicas de arquitetura hostil destinado a afastar pessoas em situação de rua e outros segmentos da população ou seja quando esteja evidente tal objetivo assim subterfúgios ou motivações declaradas poderiam marcar o real sentido das técnicas empregadas mas com o mesmo resultado de ofensa a dignidade humana que a proposição aqui tenta impedir embora consideramos desnecessária a aplicação de materiais estruturas e equipamentos que consideramos já contida na expressão técnica de arquitetura a explicitação não virá na minha ótica explicitar não virá em prejuízo da norma mas sim em benefício opinamos assim pela aprovação também parcial da emenda nº 7 na forma da subemenda nº 9 quanto ao uso da expressão arquitetura ocio considerando-se o fato de que a mesma cheiaça consagrada em estudos acadêmicos e textos técnicos não consideramos necessária a submissão da proposta em favor da precisão terminológica assim opinamos pela rejeição da emenda nº 6 nesse ponto da emenda nº 7 por fim sugerimos que a lei originada dessa proposição seja denominada lei padre júlio lancelote que num ato forte e simbólico chamou a atenção para o fato ocorrido em fevereiro desse ano por isso estamos terminando o presidente apresentamos pequena correção a emenda conforme emenda nº de plenário voto ante o esforço voto pela constitucionalidade juricidade e adequada técnica legislativa do PL 488 2021 e no médio pela sua aprovação pela rejeição das emendas 2, 3 e 6 e pelo agotamento parcial das emendas 5, 7 na forma de subemenda no nº 9 e da emenda 8 que integram aqui o nosso voto é esse o voto seu presidente que coloco aqui e as emendas eu já dei o parecer e claro que eu estou à disposição agora do plenário se entenderem que tem que ver algum aperfeiçoamento mas eu gostaria também presidente se for possível ouvir a opinião do nosso querido autor do projeto pelo empenho que fez de uma matéria tão complexa mas que ele conseguiu dentro da sua simplicidade do seu conhecimento simplificar nesse projeto agradeço senador Paulo Paim o parecer é favorável ao projeto e pelo agotamento parcial das emendas nº 5 e 7 na forma de subemenda com a emenda nº 8 que apresenta e contrária às emendas nº 2, 3 e 6 completada a instrução da matéria passa-se a sua apreciação para discutir a matéria passo a palavra ao senador Carlos Viana meu obrigado mais uma vez senhor presidente Pacheco eu durante 23 anos da minha vida profissional lidei diretamente com as questões ligadas às políticas de assistência social nas cidades ao problema a questão o desafio que é você lidar com os moradores em situação de rua ou moradores de rua isso é uma questão terminológica que muitas vezes não nos leva a nada a concordância que tenho é de que o problema está na miséria na pobreza e nós temos o Brasil reconhece o trabalho meritório do padre Júlio Lancelotti o Brasil sabe que políticas são necessárias para que a gente possa enfrentar esse problema com igualdade com justiça mas o que nós não podemos como legisladores é criarmos situações em que nós vamos amarrar as mãos o poder decisório dos gestores municipais nós não podemos retirar também das prefeituras a possibilidade de alguns momentos usar sim daquilo que é necessário e aliado ao poder que é a possibilidade de força isso é uma necessidade em alguns casos nós temos o citado caso de São Paulo denunciado pelo padre nosso relator Paim colocou muito bem o senador Fabiano Contarato tem no mérito dessa matéria o meu aplauso o meu apoio mas são exceções em muitos casos arquitetura hostil técnicas hostis são termos abstratos que podem nos levar muitas vezes ao completo a completa nulidade das possibilidades de uma prefeitura resolver questões ligadas a moradores de rua ou em rua vamos colocar por exemplo moradores que estão em uma determinada praça levam para lá colchão fogão que ganham objetos que recolheram no lixo de toda a cidade e enchem a praça daqueles objetos uma prefeitura vai lá e toma a decisão de retirar aqueles objetos retirar os moradores e levá-los para um abrigo isso é uma uma decisão de força necessária ou não a questão de nós ali naquela praça no lugar onde eles colocaram os objetos nós até plantarmos ou colocarmos academias de saúde é uma arquitetura uma técnica hostil para retirar os moradores de rua nós precisamos tomar muito cuidado eu repito o mérito é muito importante mas nós inclusive com o Ministério Público de Minas Gerais a prefeitura debateu chegou-se a uma série de acordos aqui em Belo Horizonte tem-se a ter uma cartilha dos moradores de rua do que eles podem eles podem estar na rua eles podem viver onde desejarem a Constituição garante mas eles não podem assumir locais públicos como se fossem seus a revelia dos vizinhos a questão da água por exemplo como é que nós num edifício comercial que tem uma marquise onde moradores que estão ali dormindo à noite fazem suas necessidades por absoluta pobreza e nós temos que ter misericórdia dessas pessoas mas eles colocam lá água para se lavar aquelas fezes lavar aquele malcheco isso é uma técnica de perigo para essas pessoas hostil então o meu posicionamento é de que essa matéria precisa ser melhor discutida inclusive com as associações de prefeitos dos municípios para que a gente encontre um meio tempo com o ministério público não da forma como está a meu ver se votarmos e aprovarmos nós vamos tornar a vida dos gestores municipais muito mais difíceis daí o meu posicionamento e o meu voto não a essa proposta da forma como está muito obrigado senhor presidente é o meu posicionamento agradeço a vossa excelência senador Carlos Viana indago ao senador Fabiano Contarato se deseja fazer uso da palavra senhor presidente eu quero parabenizar antes claro nós não voltamos ainda a sensibilidade do senador Paim por ter tido a cautela olhou e obrigado senador Paim esse projeto eu confesso para vocês que ele mexe muito comigo e queria que mexesse com todos os senadores porque nós estamos aqui falando e aqui eu não acho que é uma questão de etimologia não quando se fala morador de rua e pessoas em situação de rua são coisas completamente diferentes morador de rua pressupõe o caráter definitivo e isso está na constituição federal o artigo 182 é claro quando ele determina que política de desenvolvimento urbano seja executada pelo poder público a partir das diretrizes gerais fixadas em lei pela união que estamos discutindo aqui ou seja o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garanta o bem estar dos seus habitantes nós temos que entender que não é o interesse da prefeitura mas é o interesse da cidade como um todo o artigo 3º da constituição também constitui objetivos fundamentais da república federativa do Brasil erradicar a pobreza promover o bem estar de todos quando se fala na arquitetura hostil eu tive a cautela de procurar foi utilizada por diversos arquitetos o Nabil Bonduki por exemplo que é professor da faculdade de arquitetura e urbanismo da USP utiliza o termo ele utiliza inclusive na própria reportagem que foi veiculada outras instituições de arquitetos todos eles são unânimos nisso eu só faço um apelo que isso é uma matéria que nós estamos aqui tendo a sensibilidade nós não podemos simplesmente olhar para essas pessoas principalmente na pandemia como agora eu vi um projeto de lei que multa quem der cesta básica para os moradores das pessoas em situações de rua eu faço só um apelo nisso então eu quero só não sendo longo o presidente é parabenizar ao senador Paulo Palin pela sensibilidade pelo acolhimento daquilo que ele entendeu ser possível acolher e mais uma vez eu sigo minha consciência muito tranquila porque eu estou seguindo o que a Constituição Federal determina quando ela fala que muitos fundamentos da República Federativa do Brasil promoveram o bem-estar de todos obrigado senhor presidente agradeço a vossa excelência foram apresentados os requerimentos número 1296 do senador Eduardo Braga líder do MDB de destaque da emenda número 6 e também o requerimento 1298 do senador Álvaro Dias líder do Podemos de destaque da expressão de arquitetura hostil entre aspas constante da subemenda número 1 da número 1 as emendas número 5 e 7 ambos os destaques foram oportunamente apresentados portanto estão definidos eu passo inicialmente a palavra ao novo senador Eduardo Braga líder do MDB para que sustente o seu requerimento senhor presidente eu conversei ainda pouco com a senadora Rosa de Freitas que é a autora da emenda e ela me autorizou que nós desistíssemos inclusive do destaque porque em conversa com o senador Paim ela entendeu que estava atendida na sua pretensão e portanto o MDB está retirando o destaque agradeço vossa excelência líder Eduardo Braga passo a palavra ao líder do Podemos senador Álvaro Dias para que sustente o seu destaque perdão senador Lazia Martins senador Lazia Martins vossa excelência está conectado eu peço a algum senador do Podemos o senador Álvaro Dias destacou a expressão aspas de arquitetura hostil constante da subemenda número 1 as emendas número 5 e 7 o Podemos deseja sustentar senador Lazia Martins agora sim sobre sobre o destaque apresentado pelo Podemos a esse projeto senador Lazia Martins vossa excelência mantém o destaque eu desisto do destaque eu desisto presidente desisto perfeito perfeito agradeço vossa excelência portanto não há destaques remanescentes podemos submeter a votação perfeitamente a presidência submeterá a matéria diretamente a votação simbólica em votação o projeto as emendas e a subemenda nos termos do parecer em turno único as senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado contra o voto do nobre senador Carlos Viana pelos fundamentos já expostos a consolidação do texto as adequações de técnica legislativa serão apostas as autógrafos da matéria dispensada a redação final aprovada com emendas a matéria vai à câmara dos deputados cumprimento o nobre senador Fabiano Contarato pela autoria e o nobre senador Paulo Paim pela relatoria dessa matéria hoje pautada na sessão do senado anuncio o item oito da matéria hoje pautada na sessão do senado anuncio o item oito da pauta o projeto de lei da câmara número 62 de 2015 da deputada professora Dorinha que institui o dia nacional da educação profissional para ser favorável sobre o número 538 de 2015 da comissão de educação que teve como relatora a nobre senadora Fátima Bezerra a matéria constou da sessão deliberativa de 18 de fevereiro de 2020 quando foi retirada de pauta para que fosse promovida adequação redacional perante a mesa foi apresentada a emenda número 1 de redação já disponibilizada na tramitação da matéria que será encaminhada a publicação a emenda depende a emenda depende de parecer de plenário eu faço a designação do nome senador Flávio Arnes para proferir o seu parecer com a palavra senador Flávio Arnes agradeço senhor presidente está me ouvindo perfeitamente senador Flávio Arnes certo obrigado agradeço a vossa excelência quero cumprimentá-lo mais uma vez também todos os senadores e senadoras as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação só antes de me referir ao projeto propriamente o senador Fabiano Contarato a poucos minutos fez uma menção a um projeto de lei enviado pela prefeitura de Curitiba a câmara de vereadores da nossa cidade e nesse projeto há uma proibição para que as organizações sociais forneçam alimentação para o povo de rua a não ser em determinados locais em certas condições e o próprio projeto de lei estipula multas para essas organizações em função de desacatarem esse direcionamento eu quero dizer assim que essas organizações e nem sempre são organizações muitas vezes são grupos de amigos eu conheço muitas pessoas que se reúnem e se solidarizam com o povo de rua distribuindo alimentos mas essas pessoas e organizações mereceriam na verdade receber um prêmio de direitos humanos por estar de direitos humanos